Sander, quem matar vai morrer, quem matar vai morrer, quem matar vai morrer, eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Aí já vou te atacando, você é um sequela, calma que eu vou dizendo, pulo a janela Como nós tá perante a favela, você é Nelson Capitino, eu sou o Nelson Mandela Você é o Nelson Mandela, esse é o proceder, a maná volta que encher, você tinha que ser você, você quer ser os outros, na moral, eu proceder O que querem ser os outros, mas ninguém quer ser você Só que isso é plágio, se eu quisesse ser muito a caralho, eu era o Flávio Tá morando, isso que eu vou explicar, é batalha de sangue, eu tô aqui pra te espancar Mas o Flávio sou eu, em cima do instrumental, mesmo o cara que te ganhou na batalha do enral E você fica quieto, que você tá fudido, você não quer ser eu, porque não faz de improvise Mas o Flávio sou eu, só vou te falar, que vídeo de passado é possível Na moral, perante a roda, que o Shurev MC veio sabedou agora Sabedou agora, e eu sou cabuloso, no passado eu venci, no presente aqui de novo Eu vou fazendo rima, sabia que eu sou cruel, teu presente é a derrota e eu nem sou o papai no réu Na moral, mostrei a eficiência, na moral, ouviu um pico de inteligência Antigamente você tinha sua essência, mas pra tentar me ganhar, diminui a prepotência Diminui a prepotência, amigo, se é o costume, você é muito placo, você é a geração autotune Você quer fazer o free, aumenta seu volume, eu tenho essência, mano, a sua é só de perfume Maneira que nutria, o meu aumento da longa, o teu eu vou diminuir Na moral, vou te explicar que você remanda muito ruim, ninguém quer te escutar Ele quer diminuir, ele não quer agregar, tem um pá diminui, olha o tanto pra aumentar Aí você é muito placo, menino, você não improvisa, por isso que o Plávio sempre chega e finaliza Primeira roda daquele jeitão, mas aí, tô pedindo pra rapaziada que tá no fundão aí, mano Chegar aqui pra frente aqui, mano, dá a moral aqui pros MC aqui, mano Se analise legal, rapaziada que tá do outro lado da grade aí, mano Travessa pra cá, tá ligado, mano? Participa aqui da parada, mano Passa energia aqui pros MC, tá ligado? Eles mandam aí mais boas, vocês têm que ir tacando Ligado pros caras, tá ligado? E é isso, mano Vitor Paulo, Vitor Poet, se ligou, família? Do meu lado esquerdo eu tenho o Flávio Parulho, sabe pra quem achou que foi o Flávio, família? Mas do meu lado direito eu tenho o Chilo Parulho, sabe pra quem achou que foi o Chilo, família? Chilo Aí, família, sério, né? Levanta a mão aqui quem tá presente na praça aí, não bagulhei, mano Que tá pela causa aí do hip-hop aí Tá pra fortalecer o movimento aí Então, mano, vamos reagir, tá ligado? A rima dos MC, se ligou? Tu gostou maior do MC? Grita pro MC, tá ligado? Gostou maior do outro? Grita pro outro Mas o que, pô? Mas eu acho que eu acho isso, parceiro Se ligou, eu vou pedir de novo, mano Barulho só pra quem gostou das rima do Flávio Chilo Flávio mais zero Solta a Didi Artuzão Vamos pegar a Artuzão, família Isso aí não é mais ilegal Aí, primeira vez que eu rima aqui sem stress Vou matar esse cara aqui na curva do S Porque pra me enganar você pode chamar tua sócia Curva do S igual vai ficar só coluna óssea Eeeh Só que eu sou pristaleiro S pra mim é muito pouco Eu sou o alfabeto inteiro Tá ligado? Eu vou te explicar Agora incorporei Eu quero ver tu me peitar Quero ver cê me peitar Que ataque competente Já que cê é o alfabeto A borracha tá na sua frente Ai, cê tá apagado Aqui é muita zeta Flávio é tipo caneta Me mando cê só perder Só que aí eu te mostro que você é um garoto Apagou a minha letra Tenho disposição Escrevo de novo Tá ligado? Escuta, eu vou explicar E eu vou escrever Tem outra história pra pensar História pra pensar Mas eu vou acabar contigo Tua letra todos escutam Mas nenhum te dá ouvido Ali fica difícil Menino, mais no esquema Isso daqui é rima É batalha e improvisação Ih, sabe que é o teu rimar Mesmo assim me amando Agora eu vou te explicar Se for pra escrever história Eu sou tipo o línguero lombato Só que eu não sou monteiro Agora eu lhe bato Ele não é monteiro Mas aqui tá de gracinha Minha história tá na rua A sua é só da coraxinha Você pensa que é bom Mas eu faço improvisada Tô batalhando O tempo é história sendo contada Ainda que fosse da caraxinha Quem é você Pra vir desmerecer a minha? Na moral Aqui na ciência Você foi de condomínio Ou de pista Cada um tem sua vivência Perilho pra batalha Família Segundo rando Daquele jeito De chapaquete Cês ouviu a rima dos MC Gritou pra um Não grita pro outro Se ligou, família E do meu lado direito É teu chulha Concentração aqui, fama Para o chapaquete Achou que foi o chulha, família Ooooo Se desmerecer nem ganha, família Mas do meu lado esquerdo É teu Flávio Barulho só pra queixão Que foi o Flávio, família Ooooo Flávio Ooooo Chile Ooooo Vamos Fala legal, mano Flávio botou 1 a 0 No primeiro round Se ligou O Chile O Chile veio Buscou o atrado Põe o atrado Põe o atrado Põe o atrado Põe o atrado Botou 1 a 1 Fá barulho pro terceiro round Tá fraco Terceiro round Solta o beat de 10 a 12 Solta o beat de 10 a 12 O que é que vocês querem ver? Sonho! O que é que vocês querem ver? Sonho! O que é que vocês querem ver? Sonho! Tu só veio na batalha para me julgar Daqui a pouco você tá pedindo até um bar Só vou te explicar um bagulho no instrumental Na hora da julgação de Jesus não temos o final Aí cê fica quieto, cala a boca, acelera Lógico que eu vou jogar que faz cosplay de favela Eu vou fazer problema, cê vem do condomínio Sua maior aventura é atravessar a rua sozinho Deixa de ser da vaca Só te explicar a tarada E tá vindo espermata toda rapaziada Eu moro no jacareto, bora lá na barra Ah, nada a ver Eu vou calça teu velório Não importa de onde vem, que puta contraditório Ai, na moral, eu sigo nesse compasso Não importa onde eu moro, o importante é o que eu faço Só que você que julgou aonde que eu moro Na moral, meu mano, por isso que eu te estrapelo Na moral, aonde eu moro, tem disposição É o lugar que tu vai só pra fazer missão Eu nunca fiz missão Eu nunca fiz missão, eu não sigo no caminho De missão eu sou honrado Porque eu vou chegar aqui, decidir a guerra sozinho Cê fala de missão, eu sigo no caminho Onde eu vou fazer missão, você é só um aviãozinho É, mas você, nunca guia do meu amigo Valeu tantros, me ganha a missão impossível Tá ligado, por puta dialeto Só cavaram sobretudo igual concreto Missão impossível, mas na batalha é o Flávio O que eu era impossível, hoje é inacreditável Eu já te venci, e eu improvisado Se fosse impossível, eu não já ganho, no passado Roda Para um pro 3º Rod familia Passei uns protas em vestido Isso é louco Caralho tem aquele jeiton Não foi louco Não dê pra um gritar pro outro Se ligou, mano? Caralho Que foi sério Aqui família, que concentração aqui Do meu lado esquerdo até o Flávio Barulho, só pra quem achou que foi o Flávio, família Tá bom Mas do meu lado direito até o Júlio Barulho, só pra quem achou que foi o Júlio, família Família, só pra quem achou que foi o Flávio, família Júlio, pra quem achou que foi o Flávio, família